Música Esse aqui é o GALO 2019 Pra vocês, direto de Recife E aí, o que vocês acharam dele? Acharam ele bonito? Acharam ele feio? Comentem aí embaixo Aqui, ó Cidade de Recife Conhecida como a Veneza Brasileira Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês verem melhor Aqui é toda a cidade de Recife Tem muita gente comentando que o GALO tá feio Coisa e tal É porque a gente tá acostumada com o GALO O GALO mais bonito, né? A gente tá bem acostumada com os GALOS anteriores Eram bem mais bonitos Aí, três anos pra cá O GALO mudou, né? A pessoa que faz o GALO mudou E agora O GALO tá assim E aí, o que vocês acham? Comentem